Outro dia eu estava falando aqui como o cinema é uma grande mentira, no bom sentido da palavra. E uma grande mentira pode ser contada de duas formas. Ou de uma maneira extremamente real ou de uma maneira fantasiosa, e fantasiosa até demais, daquelas que a gente percebe que é fantasia, que é mentira, mas gosta pela pureza dessa fantasia e por isso a gente começa a aceitar tudo, que é o tal da verossimilhança, mas é outro assunto. Só que nesse vídeo eu vou contar das mentiras reais. Eu vou falar em como a crueza de um filme garante a boa e fácil imersão naquela história. Então vamos lá, além do filme. Antes, rapidinho, se inscreve aqui no canal, caso não tenha feito a inscrição e também deixa um like. Eu já disse, o like é de graça para vocês, mas para mim é muito caro e ajuda demais, você tem noção. Outra coisa, esse texto aqui eu já fiz em um formato ensaio, faz muito tempo aqui no canal, só que por conta de direitos autorais eu tive que tirar e eu estou refazendo agora com uma roupagem diferente, exemplos diferentes e também o meu modo de comunicar um pouco diferente. E não, eu não copiei ninguém, eu copiei a mim mesmo, caso você esteja se perguntando se você já viu esse texto antes. Orlando é uma cidade linda e muito, muito colorida, assim como é o filme Projeto Flórida, de onde nasceu a minha ideia para esse vídeo. Porém, esse filme mostra um outro lado da cidade que abriga os parques da Disney e da Universal. Em Projeto Flórida, acompanhamos a Mooney, uma garotinha que vive o oposto do conforto dos turistas que vão a Orlando ver o Mickey. Ela não chega a ser uma sem-teto, mas a sua mãe fica pulando de hotel em hotel porque não consegue comprar ou alugar uma residência e passa a viver do que dá, na verdade passa a viver do que dá e do que não para ela literalmente. Repare, Mooney é quase um homônimo de Minnie, a mulher do Mickey, que ninguém repara, poucas vezes aparece. Mas tá lá, é só olhar direitinho. O que me chama atenção inicialmente no filme é como o diretor Sean Baker conseguiu produzir um dos filmes mais naturais, reais e palpáveis que eu já assisti. Como ele consegue fazer isso? Eu vou te explicar. Mas antes eu preciso visitar outro diretor, no caso Richard Linklater, no belíssimo filme Antes do Amanhecer, aquele filme que tem um homem e uma mulher, eles se encontram por a casa em Viena, passam um curto espaço de tempo porque a vida de cada um os puxa para um lado e é isso aí. É um filme de romance, um dos melhores filmes de romance que eu já assisti na vida. Como eu disse, eles vivem um mini romance, vão se conhecendo, vão conhecendo os lugares, lá da cidade, e esbarram nessa cena ultra realista que eu já devo ter citado aqui no canal umas 300 vezes, que é a cena do toca-discos. A sincronia, sem nenhum corte, nessa cena é fabulosa. Um olha pro outro, aí o outro se afasta, vira o rosto, aí depois ele olha, aí ela vira, e os olhares se encontram, ele se entreolha e depois os dois viram, calados, sem dizer nada, sem texto. Vida real. As vergonhas e os desejos coabitando, como se fôssemos nós que lá estivesse. Sem efeitos especiais, sem CGI, sem nada. Só câmera, contexto, atuação e gente. Fim. Vamos ao Projeto Flórida que vai ficar mais claro. A maioria dos diretores já teria cortado essa cena dos pequeninos simplesmente existindo enquanto criança. Ou teriam cortado, ou teriam corrido pra colocar um diálogo. Mas você já foi criança, você já viveu o tédio de uma tarde de férias e sabe que, diferente de adultos, diálogos nem sempre são necessários. Cenas, entre aspas, vazias como essa existem aos montes na nossa vida e também no filme, concedendo a narrativa um ar não tão dinâmico, mas, de novo, real, tipo a vida, que nem sempre ocorreria tal como um filme de ação. Esse atraso no corte das cenas e o vazio de trilha sonora também é visto aqui nessa outra cena, a cena que o diretor acompanha o personagem do William Defoe desde quando ele começa a suspeitar de um velho tarado. Calmamente, o faz tudo ali do hotel vai enfrentar o personagem e a câmera o segue com a mesma calma. Pra que tanto corte? Pra que tanto alvoroço? Atenção, nem sempre precisa desse Sushiman cortando o filme, nem precisa. Nem todo mundo é Jason Bourne. Nessa sequência é longa, não tem pressa e termina num ápice de atuação dos dois se enfrentando, se confrontando, melhor dizendo. The Foe, William Defoe, foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante por esse filme e essa cena com certeza foi um dos motivos. De novo, sem tiro, correria, nem bomba. Nada. Só vida. Outro fator de naturalidade é representar o ir e vir de maneira quase completa e repetitiva. Óbvio que simplesmente não dá pra acompanhar o deslocamento dos personagens em 100% do trajeto. Por isso que precisamos de elipses narrativas e saltos temporais. E o realismo também passa por esses saltos quando são bem feitos. Por exemplo, não é um reality show. E nem os próprios reality shows são tão cruz, tão completos. Por isso que tornar os caminhos longos, repetitivos e mostrar tudo com planos abertos passa a sensação de que estamos ali acompanhando a Moon pelo caminho inteiro por mais que a gente não esteja. Como eu sempre falo, o nosso cérebro completa. Isso é feito mais de uma vez por isso, o que poderia incomodar, mas não. Os planos são bonitos e bem compostos, trazem harmonia. O olho mais desatento se perde em coisas que são surpéfulas para entender o filme, mas não são. Funciona quase tudo como um quadro vivo e entrelaçado. Desde o sorvete, passando pela sensação de distância, até o calor que a cena emite. As cores vivas fazem referência direta à temperatura da cidade, pense na cidade quente da peste. E se tem luz, tem cor. Compara esse filme com os tons neutros do filme Terra Selvagem, por exemplo. Atreus coloca lado a lado, por favor. Lá, a falta de cor no Terra Selvagem reflete o clima frio. Aqui, no Projeto Flórida, o exagero da saturação reflete o exato oposto. O calor também é representado pelas diversas cenas da nossa personagem tomando sorvete, como essa daqui, essa outra e a minha preferida, que é essa daqui, na qual a Brooklyn Prince, atriz que faz a Mooney, dá um show ao dividir a tela de maneira visceral em frente a um experiente ator como William Defoe e ela não tem tempo de ser experiente, mas essa cena perfeita. Ao sentirmos esse calor, mesmo a gente não estando lá, somos colocados no clima de maneira imersiva ali na história, o que nos concede, de novo, mais naturalidade ainda. É sobre isso que eu tô falando, naturalidade, naturalidade, naturalidade. E aí vem o gran finale, Shambay que termina o filme de maneira magistral. Ele sai das câmeras fantásticas e cinematográficas, esse negócio todo, e muda a câmera pra de um celular, e aí ele invade a Disney. Ele não tinha permissão pra filmar na Disney, menos ainda pra colocar no filme. Por isso fez isso desse jeito, fez esse cinema de guerrilha. Pra muitos diretores comerciais, filmar do próprio celular seria ultrajante, eu diria. Pra Shambay que é pelo contrário. Ele tem um filme feito todo pelo celular, no caso o Tangerine, que é feito todo com iPhone 5. Pra você que não tá fazendo filme porque não tem grandes câmeras, cogite isso, tá? E aqui uma referênciazinha bem simples. Talvez seja por isso também que, por mais que seja um ambiente super estapafúrdio, exagerado, etc., a gente começa o primeiro filme da nova trilogia do Homem-Aranha de maneira muito íntima do nosso personagem que tá utilizando ali essa linguagem diegética, ou seja, uma linguagem que usa câmeras que estão dentro da cena. Mas voltando aqui pro Projeto Flórido, voltando aqui pro Shambay, pra ele utilizar o celular no seu filme seguinte é utilizar uma grande possibilidade da narrativa brilhar mais ainda em vida. É uma grande possibilidade daquilo dali se tornar real, e é justamente o que acontece. Essa cena que infelizmente eu não posso passar aqui no vídeo, só posso colocar as imagens, foi feita em celular. Se esse filme aqui não é realista, eu não sei qual outro vai ser, tá? Não sei mesmo.